E agora, Celso Venise O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo! A interferência do domingo demorou um pouco, chegou a noite com chuva no litoral e essa chuva pela madrugada deu uma trégua e ainda há infiltração do mar em direção ao continente por isso as praias de vez em quando ficam com o tempo mais encoberto e pode até garoar na Serra do Mar Nas praias o tempo melhora gradativamente durante o dia, sol e elevação da temperatura entre nuvens 22 graus no máximo, já na capital 19 porque o vento frio e a umidade ainda predominam No interior do estado o tempo seco não dá bola para a situação da faixa leste o interior chega até os 28 graus com facilidade O tempo melhora a partir de amanhã ainda mais em todo o estado e vamos ter elevação gradativa das temperaturas nos próximos dias Um abraço a todos! O Homem do Tempo